Olá, Cassiano Bittencourt! Toda sexta-feira nós temos aqui o Compondo a Tese, estamos aqui para mais um Compondo a Tese. Como sempre, a ideia aqui é eu comentar o que eu vi de mais relevante durante a semana, muita coisa acontecendo, temporada de balanço geralmente fica bem bagunçado, muita informação ao mesmo tempo, e aí eu busco justamente pegar as partes mais relevantes ali do que eu vi, é que chamam mais atenção, estou sempre disponível no Instagram, então quem tiver qualquer dúvida específica, eu estou lá. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, a gente tem as notícias que podem dar uma expandida, link para a notícia, link para os podcasts, já aviso que tem vários podcasts nesse Compondo a Tese aqui, vários em português, bastante coisa interessante para explorar, e a gente justamente começa sempre com o disclaimer, o que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma com o enviço, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda, de qualquer ativo do mercado financeiro, mais do que isso, neste momento de eleição é importante notar que apesar do meu voto ir inequivocamente na Simone Tebet, não estou tentando forçar a barra, nem empurrar ninguém na direção de ninguém, o voto de cada um pertence a cada um. Passamos, então, diretamente para as notícias, a gente teve, no que tange a eleição, e essa eu acho que é a única notícia que tem com relação à eleição que eu puxei dessa vez, a equipe da Polícia Federal, responsável pela segurança do Lula, pedindo apoio, isso daí volta a reforçar aquela possibilidade que eu comentei em algumas lives atrás, justamente da gente poder ter cada vez mais, já está acontecendo, civil unrest, dificuldade de conter atentado, ataque, esse tipo de coisa, violência em geral, vinculada à decisão de voto, e aí o Lula agora, parece que a Polícia Federal, a equipe do Lula está sentindo a pressão de cada vez mais ter dificuldade no controle justamente da segurança dele, então isso daí vem para reforçar a possibilidade que eu tenho comentado, a gente ter cada vez mais uma possibilidade de ter algum tipo de atentado, algo do gênero, no que tange os candidatos. Acho que é algo para levar em consideração, não acho que a gente tem como prever o que vai acontecer, mas acho que é algo para levar em consideração. Indo para commodities, a gente tem aí, boi gordo, acumulando 10 dias de queda, está superior a 6%, isso muito vinculado a uma parada de vários segredificos no Mato Grosso, tirando ali, jogando a galera dos segredificos para férias coletivas, e aí isso daí tem impressionado bastante o preço do gado, da rouba do gado, o que deve abrir espaço, tem afetado o Brasil como um país comum, os preços do país como um todo, e deve acabar abrindo espaço para margem, dado que exportação, no caso da Minerva, que é o nosso foco aqui, ainda está muito forte, o que começa a pintar, e a possibilidade de ter um segundo semestre mais positivo ainda. O Japão e a Coreia do Sul, avaliando a abertura de mercado para a carne bovina brasileira, mais um espaço para expansão, e isso muito por causa, se não me engano, o Singapura está tendo o caso de febre aftosa, e o vínculo deles turístico com a Austrália, está começando a deixar o Japão e a Coreia, que importam muito a carne da Austrália, tensos, com a possibilidade de eventualmente se verem numa situação de ter toda uma burocracia para a abertura de mercado brasileira ainda ser feita, e de repente ter algum caso de febre aftosa na Austrália, que pode atrapalhar as importações deles de carne, e justamente isso daí vem, é daí que vem essa avaliação de abertura. Positivo também para a Minerva, a possibilidade. A Suécia concordando em extraditar um homem para a Turquia após o acordo sobre a OTAN, tempos atrás a gente viu que a Turquia estava travando ali, tanto Suécia quanto Noruega, se não me engano, para entrar na OTAN, a associação do Tratado Atlântico Norte. Isso daí foi comentado numa live, perguntaram, mas eles estão travando e tal, e eu falei justamente, olha, acho que aquilo era muito mais uma questão de negociar do que propriamente eles travarem, não deixarem entrar Suécia e Noruega, se não me engano, na OTAN. E aí a gente vê aqui, justamente, a gente já viu a aprovação da Turquia anteriormente, isso daí deve ter vindo acompanhado de uma conversa sobre quais são as possibilidades de conseguir esse tipo de coisa, porque a Turquia acusa, se não me engano, os dois países de manterem ali grupos que são refugiados de grupos que a Turquia considera terrorista, e aí todo o embrólio geopolítico. De qualquer forma, a gente vê que tem margem para manobrar, o que deve justamente causar a continuidade da Suécia e, se não me engano, na Noruega, a entrada delas aí na OTAN. A gente passa para Baidu, com relação à tecnologia, obtendo ali as primeiras licenças para táxi totalmente autônomo na China, isso daí é bem interessante, a gente acompanha bastante aqui o veículo autônomo, tem até um podcast falando sobre trucks, sobre caminhonete, caminhão, nesse tipo de coisa, e aí a gente chega lá. Mas aqui, muito interessante ali a evolução de já ter um amparo ali legal, para justamente, legal que eu digo de judicial, de legislativo, para poder justamente liberar o funcionamento logo, logo, de táxi autônomo na China. Lá eles, por terem justamente uma autocracia, eles conseguem liberar, cortar aqueles red tapes, liberar o andamento burocrático de uma forma muito mais rápida quando eles têm interesse, e isso daqui justamente vem para reforçar esse andamento, estão estruturando toda a forma, isso saiu em outras notícias também, não botei aqui, mas botei, se não me engano, no último computador da tese, eles estão estruturando já toda a área ali de como lidar com o veículo autônomo, que eu acho bem interessante. Ainda na parte de tecnologia, SpaceX já lançou 3 mil satélites da Starlink, a gente sempre acompanha aqui, isso é 68% total programado, estão indo numa direção de expansão, eles não venceram essa semana, não tiveram autorização de ter subsídio para a parte de atuação em internet rural pelo governo americano, mas apesar de ser menos positivo do que eles gostariam, ainda assim eu vejo essa expansão aqui como bem interessante até para avaliar o quanto isso daqui vai abrir de espaço em tecnologia, forma de operar a internet e por aí vai. Estou curioso para ver como é que isso daqui fica balanceado ali quando eu comparo com fibra com a evolução tecnológica que a gente deve ter no futuro. Falando da crise da guerra na Ucrânia, do conflito da Ucrânia na Rússia, oferecendo liberdade a prisioneiros se lutarem na Ucrânia, o que demonstra um dévado de desespero, mais do que isso a gente viu uma queda de 4% no PIB, divulgada agora sexta-feira, então bem recente, o que mostra justamente as sanções fazendo efeito, e como se não bastasse a Ucrânia, e aí a matéria que fala da Ucrânia justamente do Wall Street Journal, tirando o sarro deles por causa da explosão que tiveram numa base aérea da Crimea, que destruiu metade, aparentemente, metade da frota aérea que eles tinham lá, foi uma raquetada, mostra que a Crimea, mesmo tendo sido território ucraniano, não é considerado um lugar a salvo, e aí você teve toda uma fuga da galera que estava passando férias lá no mar da Crimea e por aí vai, voltando para a Rússia, e nesse movimento todo você tem ali uma demonstração de que a Ucrânia vai começar a atacar além das linhas russas, o que mostra justamente um plano de contra-ofensiva. Eu, obviamente, não tenho nenhum problema a dizer, deixo super claro, sou super estando com a Ucrânia, então sou super favorável à Ucrânia, e não deixar de fato a violação do espaço ucraniano passar como se nada fosse nada disso daqui, é simplesmente absurdo violar o espaço territorial de um país soberano, então assim, zero escondido na minha posição, e acho que isso daqui mostra cada vez mais a dificuldade da Rússia de lidar com esse período, a gente tem visto aí alguns reports, algumas fontes de informação aí dizendo, tanto espionagem britânica, por aí vai, que a Rússia está cada vez mais com dificuldade na manutenção dessa posição deles lá, eu vejo isso como positivo. No que tange China, Taiwan e Estados Unidos, a gente vê justamente o andamento como conversado na live, conforme foi comentado pela gente, a China acabando com aqueles exercícios militares em volta de Taiwan, o que é mais ou menos uma volta à normalidade, sim, tem redução de exportação de algumas coisas, trabalhamento de importação de outras, mas assim, all in all, considerando tudo, só posturing, só metendo marra e não de fato fazendo nada efetivo. E mais do que isso, outro ponto que eu tinha colocado naquela época era o quê? A dificuldade de desvencilhar a economia americana da economia chinesa e a capacidade dos Estados Unidos, por exemplo, de cortar equipamento para produção de semicondutor e por aí vai, e a gente tem aqui uma matéria do South China Morning Post, que é o S&P, bem interessante ali, pega bastante a parte da China e bem próximo de lá, então eles têm algumas informações bem interessantes, e falando ali que a China está condenando a legislação, US Chips and Science Act americana, que é justamente isso, de cercear a viabilização, a disponibilidade de produtos que são necessários para a China ficar self-sufficient, autossuficiente em semicondutor, o que mostra justamente aquela incapacidade deles simplesmente chutarem o balde, porque eles têm toda uma evolução que ainda tem uma dependência muito grande dos Estados Unidos e vice-versa, os Estados Unidos também têm uma codependência com eles considerável, conforme comentado em inúmeras lives. Passando para ativos que não estão no portfólio, a gente tem a InfraCommerce, que está fazendo um follow-on, está com um plano de fazer um follow-on com 35% de desconto no preço da ação. Por que isso está entrando aqui? Isso está entrando aqui porque a gente tem ali uma participação que, diga-se de passagem, não acho que é provavelmente a melhor forma de fazer, não acho que empresa que opera alguma coisa deveria fazer investimento financeiro em ativos de terceiro, meu problema com a Grandene sempre foi isso, com a parte deles ali de trabalhar às vezes como asset, e a gente vê aqui justamente que isso afetou negativamente no dia de hoje o preço do ativo e o Gatemi está comprado ali, o que quanto mais aquele preço do ativo cai, não acho que é problemático a operação, mas gera a perda, e a gente vai inclusive falar disso, o Gatemi já aparentemente quer reestruturar isso daqui, mas assim, é algo que não teria porquê ter aquele pedaço todo de InfraCommerce dentro da operação. Então eles fazerem esse follow-on, ajuda a operação a continuar expandindo, não sei como é que eles estão ali por dentro, de bem ou mal, a operação da InfraCommerce como um todo, não tive interesse de entrar na P.O., mas o fato de ter investimento financeiro pelo Iguatemi é algo que incomoda um pouco. A Time for Fun, a Show 3, tendo aí um lucro nesse trimestre, por que eu coloco aqui a Time for Fun? A gente nunca fala da empresa, é uma operação ali que trabalha com eventos, e eu sempre achei interessante ter conhecimento daquela operação, porque é uma operação que trabalha de uma forma muito diferente do resto das operações aqui no Brasil, eles são responsáveis, se não me engano, pelo Lulapalooza aqui no Brasil e tal, e durante a pandemia, um pouco depois ainda, pensei seriamente em talvez investir aqui, mas achei tanto o volume muito baixo na época, e assim, a operação muito vinculada a evento, que era bem problemático, e mais do que isso, achava muito arriscado, justamente por não saber se eles iam de fato conseguir se levantar. É diferente de operações que eu consigo ver um horizonte claro e amplo, e esse daqui que eu estava realmente assim, tipo, não sei para onde vai, estava realmente confuso para onde vai. Então é muito legal ver que eles conseguiram puxar um lucro de 8,6 milhões, e que eles conseguiram aí, eu acho que isso daqui começa a dar para eles uma cara de voltar a conseguir operar, abre um espaço aí para possibilitar a visibilidade de que eles conseguem tocar a operação, mesmo no pós-pandemia, e o que garante também a abertura de financiamento, possível follow-on, eu acho bem interessante, legal que a operação conseguiu passar por esse período e vai conseguir sobreviver até o outro lado. Achei bem interessante, mas mais uma questão de curiosidade de qualquer outra coisa. Falando dos ativos do portfólio, o Gatemi iniciou estudos, justamente comentados ali, e tratativos para reorganizar o investimento indireto na infracomers, o comentado, espero que tire dali, porque não faz, não é uma operação de gestão de ativo, é uma operação de gestão de propriedade, ativo no que tange a propriedade física, não de investimento em outras companhias, então, por favor, acho que isso daqui tinha que estar atrapalhando a leitura dos resultados, está atrapalhando a visibilidade da operação, não faz qualquer sentido ficar ali dentro. E o Banco PAN, também não numa das melhores posições ali, continua tranquilo com o ativo, a análise vai ser feita, o resultado veio positivo, mas a ideia dele de atuar no crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, não acho que é viável, acho que arrisca demais o nome, o caráter, a forma como é vista a operação, a capacidade daquilo ali, de não ter uma quantidade, é existente, por mais que tenha uma pressão política de continuidade depois, é possível que você tenha algum nível de corte, não pagamento, atraso, e você está dando crédito para pessoas que recebem o Auxílio Brasil ali, que já tem uma condição bem restrita, então isso daqui é inviável, insustentável, eu não acho que o Banco PAN deveria estar metendo a mão aqui, eu entendo que tem a possibilidade de um ganho, acho que isso daqui é insustentável, não deveria fazê-lo, é um ponto negativo aí na operação, eu quero ver o que eles falam durante a teleconferência, não consegui assistir ainda, dado a correria que foi essa semana, a gente tem na semana que vem o encerramento da temporada de balanços, mas ainda vários balanços do portfólio para serem divulgados, então assim, a gente vai digerindo esses resultados à medida que vai passando, o Banco PAN não chamou propriamente a atenção, mas esse ponto especificamente eu vejo como negativo, é vida que segue com o Banco PAN, mas realmente eu gostaria que eles reconsiderassem. Passando para os podcasts, a gente tem o primeiro aí, The Promise and Peril of One Self-Driving Truck Company, que é falando, The Journal, do Wall Street Journal, falando da promessa e das dificuldades de uma companhia, de truck, de caminhonete autônomo, nos Estados Unidos, bem interessante, para quem quiser entender da evolução, é uma área que eu acho muito irada, muito legal, que é a parte ali de como a evolução logística está indo em conjunto com essa questão de autonomia veicular. O segundo, The Power of Fungi, quase que eu dou uma de Trump aqui, The Power of Fungi do Business Daily, falando justamente do poder que tem, e de quantas descobertas são sendo feitas, quantas portas são sendo abertas, pela lida ali tecnológica e científica com relação a fungos, eu achei bem interessante, não é nada muito aprofundado, mas é bem legal de ouvir. Novamente, para quem tiver interesse nesse tipo de coisa, eu gosto de vários assuntos, de assuntos variados, então para mim, aparece bastante coisa que oscila completamente. Um Editor Speak, e esse é relevante, da The Economist, são várias matérias, é um podcast aqui de uma hora e pouco, mas tem uma matéria dessas três, geral, são três matérias ali, dessa do Editor Speak, do The Economist, que é uma que é a do MBS, que fala do Mohammed bin Salman, o príncipe que deve ser, que no momento tem justamente o mando ali da Arábia Saudita, e comenta, desde a infância dele, qual é a história de formação dele, de onde ele vem, mostra justamente o psicológico do MBS, que é um ator relevante global. Quando vocês vêm me perguntar, ah, X e Y, e como é que vai ser tal conflito, como é que vai ser tal relação, eu geralmente consigo responder, e tenho uma posição sobre aquilo, porque eu compreendo quem está por trás daquilo, ou seja, o Trump antes, o Biden agora, Xi Jinping, antigamente o Abe Shinzo, hoje o Japão um pouco mais quieto, mas inúmeros atores políticos, corporativos, globais, eu acho que isso aqui é uma brecha na entrada, de conhecer melhor o Mohammed bin Salman, que é um ator relevante, e depois tem uma outra também aqui, com relação ao Brasil, que eu também acho que ajuda, não com relação à Arábia Saudita, tem um The Daily, The Alex Jones Verdict, and the Fight Against Disinformation, falando justamente da questão toda, do Alex Jones ter falado que era mentira, um tiroteio que teve numa escola de criança pequena, nos Estados Unidos, esse caso como um todo mostra a agressividade, a violência com a qual ficar mantendo e repetindo falácia, coisa comprovadamente mentirosa, inverdade, teoria conspiratória, o quanto isso causa de dano na vida real. Muitas das pessoas que propagam isso acham que é só a questão de colocar online, por aí vai, que aquilo ali não tem reflexo no mundo de verdade, e isso daqui é um dos episódios que mostra justamente o reflexo da repetição, de teoria conspiratória, de ignorar os fatos do quão negativo aquilo é para a realidade efetiva, e do como aquilo ali propaga uma cacetada de valores muito negativos, o Alex Jones é um baita de um babaca, e ele é um dos que, ele toma aqui uma multa de 45 milhões de dólares, aí é toda uma outra questão, mas a questão da formação do caso como um todo, eu acho que é a parte relevante para quem tiver interesse. Cenários com a Sonia Raci, esse é outro que eu falei ali com relação à MBS, mas aqui é falando com, se não me engano, o presidente da JHSF, o presidente do conselho da JHSF, falando justamente de como é que está o mercado de alta renda, quais são os desafios, como é que está indo, achei bem interessante a conversa. O Moura Brasil, duas vezes nesse compondo a tese, muito relevante, muito importante, absorver a informação ali que é passada, dar mais clareza das coisas que acontecem na política brasileira, um deles falando sobre as contradições de Lula e Bolsonaro sobre o Bolsa Família e o Ciri Brasil, e o segundo, que ele brinca aqui com a Era para Deixar Roubar, falando justamente da condenação do Rodrigo Janot e do Deltan Dallagnol pelo TCU, pela decisão lá do Bruno Dantas, se não me engano, e aí justamente uma explicação mais aprofundada do porquê aquilo ali está descasado com a realidade, com a lei, a fundamentação que é usada, as disparidades, a hipocrisia envolvida, acho que é bem relevante. A entrevista da Simone Tebet no Roda Viva não poderia deixar de votar, não deixo, não escondo, deixo bem claro, meu voto é na Simone Tebet e na Mara Gabrilli, que é a vice dela, acho, equipe econômica dela e blá blá blá, não vou aqui ficar forçando a barra de falar o porquê que eu gosto, o porquê que eu gosto, o porquê que eu gosto, quem tiver curiosidade, só me perguntar no Instagram que eu super respondo, mas meu voto é nela, e ela dá uma entrevista bem interessante, mostra justamente um pouco mais de quem é a Simone Tebet, que é a minha candidata de escolha, é em quem eu vou votar, nenhum problema de falar isso, mais um podcast, o assunto, eu falei que tinham vários, TSE e militares, freio de arrumação, comentando a expulsão do coronel Ricardo Santana, que fez um escarcel online, e é um militar que estava naquele grupo de avaliação da transparência da urna eletrônica e por aí vai, acho que todo mundo sabe qual é o caso aqui, e explica mais aprofundadamente para quem tiver interesse. Aliviando um pouco o The Journal novamente, vários e vários, How Teen Games Built a Billion Dollar Business, falando de uma galera, de um grupo de pessoas que começaram a postar coisa de jogo no YouTube, e montaram um negócio de mais de um bilhão de dólares, que se não me engano teve a abertura de capital recentemente, se não me engano através de uma spec, mas bem interessante a coisa, mas para a diversão, o Marketplace Tech, falando da evolução de mulheres em joguinhos, uma reclamação que a gente teve pouco tempo atrás, inclusive isso é uma matéria de uma criança, de uma menina de 13 anos, se não me engano, nos Estados Unidos, falando, reclamando justamente de, quando ela queria jogar com uma menina representada no jogo, ela tinha que pagar mais, ou então ela tinha que jogar com o bonequinho de um menino, e aí aqui explora um pouco mais a questão da sexualidade excessiva dos personagens femininos, sempre de decote, sempre de biquíni, por aí vai, e aí justamente o como as empresas dessa indústria de jogos estão se adaptando a isso, e qual é a evolução, por mais que palatina e vagarosa, que está sendo feita, eu gosto desse tipo de assunto, acho que é interessante, o como chegamos até aqui, e esse daqui eu não posso, vouch for it, eu não posso assinar embaixo, porque eu não assisti ainda, mas eu imagino que seja muito bom, já está assinado aqui, gratuito e tal, da CBN falando da história eleitoral, da história política brasileira, desde as primeiras eleições, pós ditadura e tal, não sei o que, até o momento que a gente está agora, ergo o nome como chegamos até aqui, acho que é muito interessante, a CBN geralmente tem uns trabalhos bem legais investigativos, de aprofundar a notícia, eu escuto CBN todo dia, o Mairovich, o Vera Magalhães, agora me fugiu o nome deles, Alexandre Schwarzman, dá uma palhinha para eles, o Alberto Sadenberg, e por aí vai, gosto bastante, acho que deve ser bem interessante aqui, não consegui ainda parar para ouvir, dado a correria toda, mas acho que deve ser legal, PBS NewsHour tem um segmento aí, que é o último podcast, que é uma discussão de 12 minutinhos, entre líderes religiosos de três religiões diferentes, falando e discutindo a questão do aborto de forma civilizada, achei muito interessante, esse é em inglês, mas é bem interessante ali, para quem tem curiosidade de ver pontos de vista diferentes, de religiões diferentes, falando sobre como eles veem a questão do aborto e da legislação que está mudando nos Estados Unidos, acho que é bem relevante, acho que é bem interessante, e por último, para quebrar, o céu é o limite, diz dono distribuidor de bebidas, caixaça econômica, eu achei maravilhoso, tem uma foto nessa matéria, que é a foto do cara que fez uma cachaça com o logo e tal, tudo estilizado, no estilo da caixa econômica, eu me mijei de rir hoje quando vi essa matéria, postei inclusive no stories, e aí a gente fecha por aqui, justamente espero não ter me alongado demais, claramente ficou longo, mas acho que vale a pena, tem bastante material ali, não para absorver tudo aquilo, mas tem um pouquinho para cada um ali, especialmente nos podcasts, liberando justamente a expansão de um pouco mais de conteúdo, abertura de um pouco mais de coisa, ah, Cassiano, gostei de uma coisa, gostei de outra, tem mais para explorar, é só vir falar comigo no Instagram, que eu geralmente tenho mais coisa para aprofundar, as coisas que eu coloco aqui geralmente vem de uma sequência, de eu lidando com aquilo há bastante tempo, e aprofundando o conteúdo, de modo que, ah, eu queria explorar mais tal coisa, só vir falar comigo, que geralmente eu tenho mais material, podcast para indicar, e por aí vai, então por hoje a gente fica por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com o maior detalhe, precisando de mim, como sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram do canal, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, um beijo para todo mundo, amanhã, sábado, a gente deve ter análise, eu tenho bastante acumulado, eu tenho algumas ali, que eu vi que tem uma análise um pouco mais, com nuances a ser feita, eu quero liberar o mais rápido possível para vocês, valeu galera, nos falamos, muito provavelmente amanhã, no sábado, pelas análises, beijão, valeu.